Então galera, aqui no pinhão, né, da última vez eu já tinha deixado isso solto, eu nem apertei nada de volta, né, então só preciso puxar aqui pra tirar. Qual vai ser a missão aqui? Eu vou limpar essa tampa todinha aqui, que tá bem suja, né, missão número 1. Eu vou tentar limpar toda essa região aqui, né, pra poder identificar se tá vazando óleo, por exemplo, no retentor do câmbio, ou se tá vazando óleo em algum lugar aqui do motor, em alguma junta, né, talvez nessa junta aqui, porque tem bastante óleo ali, né, o certo seria ter só, tudo bem que a corrente se usa muito óleo, mas tá bem líquido, né, tá um óleo assim, cara de óleo recente, não tá aquele cara de óleo seco, então acredito que esteja vazando óleo em algum lugar aqui, que a gente vai ter que descobrir onde é, né, e limpar toda essa área, pra deixar tudo limpo, porque eu já comprei o kit em relação dela, né, e aí pra trocar a relação depois, né, então eu vou limpar toda essa área aqui, vou pegar a baciazinha lá pra botar aqui embaixo, a gente vai deixar isso aqui bacana. Galera, eu aproveitei que eu tô aqui limpando o pinhão, eu já limpei mais ou menos o melhor que eu posso sem tirar o pinhão, mas como eu já vou trocar o pinhão, eu vou deixar pra limpar melhor depois. O bom que eu já posso ver se o vazamento é no retentor do câmbio ou não. Bom, e aí agora eu aproveitei pra tirar isso aqui pra dar uma olhada na saboneteira, e mais uma vez, sem chave de impacto, não ia sair de jeito nenhum. Muito enferrujados os dois parafusos e já ligeiramente espanados, provavelmente esses dois aqui vão ser os próximos dois que eu vou trocar por parafusos Allen, né, e a gente vai tirar aqui pra dar uma olhada pra ver como é que tá. Tem mais um lá perto do câmbio. Então galera, eu tirei aqui o último parafuso, que fica aqui. Agora a gente pode dar uma olhada melhor. É galera, eu não tô vendo a saboneteira nessa moto. Eu acho que ela tá sem a saboneteira aqui. Então galera, tá aí como ficou depois de uma primeira limpeza mais superficial, né, melhorou um pouquinho ali. O pinhão tá um pouquinho mais limpo, ali não teve jeito, não deu. Aqui, nessa parede aqui, ó, tava tudo preto já, tá bem melhor. E aqui embaixo, que é o que me importava mais, eu limpei aqui bem ao redor pra saber se é por aqui que tá vazando óleo. Eu espero que não. Deve ser meio chato trocar esse retentor aí. E aí agora, depois eu vou aproveitar pra trocar o óleo dela. A gente vai trocar o óleo dela aí agora pra eu poder rodar com ela. E aí agora eu descobri que eu tenho que arrumar uma saboneteira de balança aqui que ela tá sem. Fora isso, o resto tá tudo resolvido já. Então galera, agora o que eu vou fazer é colocar de volta a tampa, prender o câmbio, botar de volta o protetor de corrente, ligar a vela, e aí eu vou dar umas voltas com ela pra ver se vai vazar o óleo ou não vai vazar por aqui por trás. E aí quando eu voltar, que o óleo vai tá quente, eu vou aproveitar pra trocar o óleo dela. Beleza? Aí agora eu vou botar de volta aqui a tampinha. Como eu comentei na virada, pra você colocar a tampa você tem que tirar o câmbio, né? Mas é fácil, é um parafuso 10. E ele tem uma marquinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é como você alinha, né? Então galera, agora eu vou botar os três parafusos novos que eu comprei pra tampa, né? O de baixo, O de cinco. E esse aqui, que só dá pra tirar ele se tirar o câmbio. Aí beleza, gente. Pegaram as roscas, aí eu vou usar a parafusadeira aqui pra terminar de colocar no lugar. E aí prontinho. Tá presa. Três parafusos novos. Vou mostrar aqui como é que ficou. Agora ela tá com três parafusos novinhos de a sinox, de Allen. Que é mais fácil tirar e colocar. Posso usar a parafusadeira. Não preciso nem apertar muito, porque isso aqui é plástico, né? Só pra ficar preso. E aí agora é só botar o câmbio de volta. Como eu falei pra vocês, aqui tem uma marquinha. Tá vendo? Essa marquinha é só alinhar com a... Deixa eu levantar o câmbio aqui um pouquinho. Essa marquinha é só alinhar com... Com... Com esse risco. Na verdade tem que ser um dente pulado ali. Tanto é que se eu olhar aqui, ó. Ficou pra baixo. Ficou muito pra baixo. Aí eu teria que botar alinhada com o risco. Só que fazer isso com uma moça é horrível. Vou botar aqui a câmera no tripé. Então, galera, como eu comentei, aqui tem uma marquinha, né? Vou até dar uma limpada aqui, porque isso aqui tá sujo. Então, aqui tem uma marquinha que você se baseia por ela e encaixa o câmbio alinhado com a marca. Acho que essa aqui é a posição correta dele. Aí agora é só prender no lugar. Se não ficar bom, é só dar uma ajustada. Aí depois que isso aqui já tá preso no lugar, eu só dou um apertinho com a chave. Pronto. É só um apertinho, só pra ficar preso. Não é o parafuso que prende isso aqui no lugar. É... É o ressalto que tem no meio. O parafuso é só pra prender. Só pra ele não sair pra fora. E aí agora, com tudo na devida posição, eu vou dar uma volta com ela, testar a embreagem pra ver como é que ficou, né? E... E depois trocar o óleo dela. Beleza, galera? Tchau, galera.